Então, oi galera da Jetsin, Nil da Jetsin, oi galera da Jetsin Nil, eu tô aqui bem esconde, esconde, não, pega-pega, já gravei jogo de esconde-esconde no Roblox, que é pega-pega no Roblox, um parco em alta velocidade, tá vendo aqui, eu sou um companheiro, ah, entendi, ele tem que pegar a coroa. É pegar, é tipo pega-pega, tem vários modos diferentes, tem vários modos, boa, corou, corou. A componência, peguei, ah não, quase. Vai, corre, corre, aí a gente tem que, tem vários modos, esse que é o modo coroa, que você tem que pegar a coroa, um do outro tem que ficar coroa até o final. Tem modo pega-pega, tem modo de zumbi, tem vários modos. Malucu, tá sendo perseguido por uma mão de gente. Eita! Fazendo parkour. Boa, roubei a coroa. Nossa, meu companheiro. Vai, 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 cadê? É de... é o maior doido aqui. Eita! Tá bom, né? Estrela... Ah, que eu vou até precisar. Estrela, estou no mapa. Banda cruzilhada, eu não. Maravilha. Bom, eu não vou escolher. Estrela... Livre para... Eu não boto livre para todos, eu não entendi, bota, não. Olha que esse Sherry como é. Vamos conhecer esse Sherry. Eu não quero jogar esse jogo na avança, né? Vamos ver os modos. Não, não, não. Vai, tá de coroa. Eu vou... Eu dei tem muitos. Aqui, ó. Aí, homem. Como é esse Shelly? Esse Shelly Olha como o The Game É doido Sobrevivente Ah Eu tenho os moços Os moços vão ser tipo Pega Eu sou um sobrevivente Acho que eu sei Por isso que tinha a vó de uma garrazinha Acho que aí eu tenho que O Shelly ele mata logo de vez Ou ele pega e você tem que pegar Ali Shelly, Shelly mata Não dá O Shelly Chegou Quem é o Shelly? Só sei que é alguém ainda Ali é o Shelly? Ali é o Shelly? Não sei Não quero saber Eu não sei Eu não quero descobrir Só sei disso Ah o Shelly é Quem tá de vermelho Eu sou burro Eu sou burro Como idiota Chega a luzazinha lá Que tá de vermelho Olha a moedinha Eita poxa Olha como pé é bom Olha a parte pros baixo Tem que fazer o pacote Olha como pé é bom Olha como pé é bom Poxa Peraí o Shelly Tá aqui atrás Não velho O maluco quase me mata Eu vi a morte Eita maluco Boa Eu tô vivo E eu não sei É bom saber É que não tem nem o meu Sai Vai 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 ter o Shelly atrás de mim Que é a loba Deixa eu sair daqui O que é que tem Boa ganhei 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 Não mais uma Tá bom Ganhão O que é isso E terça Ah não tem como comprar Imagens Ganhamos Descubar vivente Olha o que é É belo que eu chegar Por baixo E vai ser assim Ó Otário Corredor Corredor Fuja dos infectados Vai ter o zumbizinho O zumbizinho vai ter que me morder E eu tenho que fugir dos zumbizinhos O zumbizinho vai ter que me morder Nossa Viu bem bom Meu filho Quer me dar um susto É Ô bacon Quer me dar um susto Ah tá Obrigado Tá bom Tem um cadáver Aqui Tá tudo bem Que Deus Tô com medo Como funciona essa Coisa Quando o zumbi chegar Eu fujo Olha 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 Aquele bicho Feo Ah Seu doido Filho Tá querido Tá bom Eu tô olhando Tô de olho 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 Esse maldito Ah Empurrar ele Ai Subi Eita É a cozinha Tempo restante Ganhamos Então Tchau Fui Balé Cosme Tchau